E aqui, esse parafuso, esses dois parafusos aqui do cabeçote da 250, é esse menino aqui, tá certo? E a rosca dele é no cilindro, tá bom? Só que a rosca não aguentou o torque, não estava legal, aí eu dancei, né? Aí o que eu fiz? O que é normal fazer aqui, ó, é o seguinte, é você comprar um parafuso maior, eu digo um parafuso maior, da linha da Honda, você encontra, aqui, ó, ele é bem maior, tá vendo? Tá? E aí, então, você vai fazer isso, você vai, porque a rosca é nessa parte aqui, ó, essa parte aqui para cima, ó, a luz está incomodando aqui, peraí, aí, então a rosca é aqui, certo? Só que ela é passante, então você, essa parte de baixo aqui dá para você abrir, tá? Então você coloca o parafuso maior, certo? Ele vai vir aqui, ó, aqui você vai colocar uma porca, tá vendo? Acho que tá dando para vocês verem que tem uma porca ali já, ó, a mesma porca que tem aqui, ó, vai ficar o estilo da 125, 125 não é assim, ó, uma porca, duas porcas em cima e duas embaixo, então tá aqui, ó, tô acabando de transpassar ele, eu fiz o seguinte, eu tenho uma vareta, né, então fiz rosca na vareta, para poder fazer isso daqui, esse procedimento, ó lá, a ponta da vareta aqui, ó. Uma coisa para facilitar é você fazer o seguinte, se você não tem uma vareta longa daquela, se o parafuso estragou, você pode fazer o seguinte, você pode pegar um outro parafuso da mesma medida, cortar a cabeça, soldar, para deixar ele mais longo. E na rosca, você chanfra a rosca dos dois lados assim, ó, você chanfra a rosca, tá? Faça na, pode ser na lima, no esmeril, você chanfra o lado, porque na hora que você estiver passando no cabeçote, que ele vai comendo, essa parte aqui, ó, que tá sem rosca, vai deixando a limalha, entendeu? Então, o que que acontece? Vai, vai, vai ser tipo, vai funcionar igual um macho, tá? Porque você não vai ter um macho nesse comprimento aqui, então você acaba fabricando um macho, você faz o corte aqui, beleza? Então tá aqui, ó, então passei, fiz, e esse aqui já tá travado, agora eu vou tirar, né, eu vou tirar esse daqui, e vou passar o outro. Nós vamos estar colocando o outro aqui, é lá, se foi meu alicate pro chão, pra terminar esse servicinho, ô motinho, e esse parafuso aqui enjoado, né? E eu não pude funcionar esse motor, porque enquanto você não ajustar, travar aqui, dá o mesmo torque que vai ficar em todos, cara, não adianta você querer apertar tudo, e aí o que que acontece? Se você deixar isso daqui bambu, se você funcionar o motor, que a taxa de compressão atingir ali, ó, aí você vai queimar a junta, e uma vez que queimou, acabou, entendeu? Aí não adianta você querer apertar, que ela não vai, ela vai dar fuga depois de compressão, aí você vai ficar maluco, você vai ter que desmontar todo o sistema, entende? E aí vai complicar a situação, isso aí é rosca frágil, o que acontece? Rosca que apertaram demais, né? Apertou demais, e aí ela estraga. E esse cabeçote aqui foi refeito algumas, no próprio cabeçote foi refeito, é, três roscas, e eu não sei, talvez a retífica não percebeu que esses dois estavam ruins, né? Mas tá aí, tá feito. Eu achei estranho que quando eu fui colocar o parafuso, ele já machucou o início do parafuso, é, quando, isso aqui você tem que colocar ele, girar com a mão, se você vai colocar, qualquer parafuso do motor, se você colocar, e ele já necessitar de chave, nas primeiras, na primeira pegada, ah, meu filho, pode, pode se preparar, que a rosca tá ruim, entende? Gente, ele não pode rodar pesado, você gira ele fácil, fácil, fácil. Opa, não soltou. É isso aí, gente, eu vou terminar aqui de tirar, porque tô com uma mão só, senão vai tomar muito tempo do vídeo, é uma coisa que eu já expliquei, só quero, vou concluir, pra vocês verem, tá bom, como que é o procedimento. E aqui, na própria peça, é, ele criou um pouquinho de rosca, ó, porque, ó, ele não sobe, ó, tá vendo, ó, não sobe. Então, ele tem uma rosca, mas não é uma rosca que tem a consistência de ser da torque, né? Apesar que é pouca coisa aí, mas ele, você não pode, aqui, ó, é responsável pelo mancal, entendeu? O ajuste do mancal, se você deixar isso aqui folgado, aí você vai ter problema no mancal rapidinho, né? Aí o motor começa a ter problema, o pessoal não leva em conta se apertar os parafusos cabeçote, na parte, aperta de qualquer jeito, né? E aí você tem muito problema de mancal, né? Já refiz aqui essa parte elétrica, que tava uma encrenca, tô terminando ela aqui, falta pouquíssima coisa, mas tá tudo funcionando, não tem fuga de corrente, que isso é o importante da parte elétrica, ela não tem fuga de corrente, na realidade, falta concluir a buzina, que é um defeito aqui, no botão, aqui, se aperta a buzina, e não vem sinal ali, no terminal, né? Então, eu vou ter que desmontar ali, pra ver qual o procedimento, o que que tá acontecendo, por que que não vem sinal. Vamos ver aqui se já deu. Deve ter apontado. Ali, a cabeça aqui, ó. Cadê? Ó o parafuso aqui. Tá vendo? Então, você vai vir com essa porca e vai colocá-la aqui, ó. Né? A mesma porca daqui de baixo, você vai pôr ela pra cima. Aí vai ser uma 250 com cópia da 125 aqui, ó. Você só vai fazer isso. Quase isso. Aquilo que eu já falei, se trabalhar no mar, perde tudo. Trabalhar na plataforma, no aperto a base, perde chave, perde ferramenta. Dá pra baixar mais um pouco. Com uma mão tocar em cima e tocar embaixo, o certo é você segurar aqui e tocar em cima, entendeu? Pra facilitar. Pra não entrar com a porca ejambrada. Então, você toca lá em cima. Aqui, agora você tem que tocar na moral aqui. Tô com uma mão só. Mano, tá acertando o fio da rosca ali, hein? Não atrapalhar meu coreto não, menino. Tá aí. Agora vamos apertar aqui. Saiu. Tem que ficar com a chave e rodar aqui em cima. Pera aí, gente. Eu vou apertar aqui com as duas mãos, senão não vai dar certo. Tá aí, galera. Apertado. Tá os dois ali. E aqui em cima tá livre. Certinho. Ora. Agora sim.